Você enrola, dão de bola, o exercício para o posterior. Esticou, subiu, puxou, esticou, desceu. Agora, subiu, puxou, sem descer. Puxou, sem descer. Ótimo. Poiou, subiu. Poiou, subiu. 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 Poiou, girou, prendeu, voltava. Um, dois, três. Beleza? Começando com três séries de 10. Pode chegar até três séries de 20. Vai te ajudar muito aqui no posterior. Beleza? Tchau. Tchau.